convidado para visitar nossa região. Obrigado. E lá tem várias tribos indígenas e acredito que você vai ser muito bem recebido lá. Muito obrigado, muito obrigado e um dia com certeza vou vir e conhecer mais a sua cultura. Então, tem que aprender a falar um pouco a língua indígena aqui do Brasil. Porque se você falar português lá, você está rascado. É verdade, verdade. Não, eles não falam português. Ah, verdade. Então vai ter que aprender a falar tupi. Ou alguma língua indígena. Como você fala oi na sua língua? Amago. Amago. Amago xingu toroco. Fala assim. Como? Amago xingu toroco. Amago xingu toroco. Amago xingu toroco. Amago xingu toroco. É isso aí mesmo. O alemão tentando falar em língua indígena, mas é isso, gente. Amago. É isso aí. Ok, gente, coração.